Saudações a todos, como vocês sabem, eu sou o Ricardo Silvio. Mais uma vez a gente voltou aqui para falar, para continuar a nossa aula sobre a Instrução Técnica 02 de 2016. Caso você não tenha visto ainda a primeira parte da aula, clica no card que vai aparecer aqui no cantinho superior direito e você vai ser direcionado para a minha primeira aula. Nessa segunda aula a gente vai falar especificamente do processo administrativo infracional. A IT 02, lá no item 10.1, ela diz que as infrações vão ser apuradas em processo administrativo infracional, assegurado direito a contraditório e ampla defesa. E é disso que a gente vai falar hoje. Mais uma vez, como eu falei para vocês, essas foram as partes que a gente abordou na primeira aula e hoje a gente vai falar especificamente do PAI, os documentos, os recursos, o recebimento do recurso e, por sua vez, os recursos especiais. Ao comandante da unidade operacional, ao comandante do KTP e ao subcomandante geral. Vamos lá. Quais são os aspectos gerais do nosso processo administrativo infracional? Bom, em primeiro lugar, ele é condição obrigatória para a imposição de quaisquer penalidades previstas na lei. O que isso indica? Que se houver a inexistência ou vício insanável, isso vai incorrer na ilegalidade e na consequente anulação do ato administrativo, sem prejuízo das consequências cíveis e penais dele decorrentes. Então, você só pode receber uma multa, sua obra só pode ser embargada, o seu imóvel só pode ser interditado na hipótese da existência de um processo administrativo infracional. Ah, Silvio, mas na outra aula você falou que o embargo, a interdição, ele pode ser imposto como medida preventiva. Sim, se se verificar o risco iminente. No caso de uma situação em que o imóvel apenas deixou de descumprir os prazos exigidos em lei, a gente primeiro abre um processo administrativo para que ele possa ser também autuado. A partir desse processo administrativo é que você tem, de fato, a imposição de uma sanção. O pai, em regra, ele começa com o auto de infração e encerra-se no termo de encerramento que a gente vai ver lá adiante. Vale lembrar também que o processo administrativo infracional é uma competência dos comandantes das unidades do CBNBA. Aspectos gerais do pai. Bom, o pai é dividido em três etapas. Na primeira etapa é emitido o auto de infração, a advertência, o embargo ou a interdição. Esses dois últimos, como eu falei para vocês, numa hipótese preventiva quando há risco iminente à vida, ao patrimônio ou ao cumprimento da legislação de proteção contra incêndio e pânico aqui do estado da Bahia. Na etapa dois, a gente vai ter a lavratura do termo de instauração e a nomeação do militar responsável pelo acompanhamento deste processo. Essa nomeação, por sua vez, tem que ser feita em boletim interno, o BIO. Vale ainda dizer que o prazo de duração será contabilizado pelo prazo constante no auto de infração que lhe deu origem. Por exemplo, aqui no décimo quinto, a gente dá uma média de 45 dias para que o imóvel esteja regularizado. Vale lembrar ainda que a instrução técnica, ela prevê lá no item 9, inciso 1, um prazo que pode variar entre 15 e 180 dias, sendo 180 dias o prazo máximo. Ele não fala nada em relação a isso, ela deixa aberta a possibilidade de que a partir dos 180 dias você possa interpor recurso por igual prazo. O campo lá no auto de infração é esse daqui que a gente está visualizando e que você tem o prazo para regularização. Por sugestão, a gente tem 15 e 30 dias lá no nosso modelo padrão, mas aí na terceira hipótese você pode ver que esse prazo pode ser prorrogável por muitos mais dias, se for necessário, até o limite de 180 dias. Uma observação importante também é que é no auto de infração que a gente vai ver ali a possibilidade da imposição de multa e os valores que têm que ser descritos de maneira clara, tal qual diz lá na tabela 8 do decreto 16.302 de 2015. O ingresso de recurso tem um efeito imediato na suspensão dos prazos até a comunicação da decisão. A gente vai ver isso mais adiante quando falarmos especificamente de prazos, mas uma característica do processo é justamente por conta do contraditório e da ampla defesa, sempre que interpor-se um recurso, até que esse recurso seja provido ou desprovido, ele tem o condão, ele tem a capacidade de suspender todos os prazos. O que seria uma litispendência? É quando existem mais de uma infração, mas essa infração é verificada em momentos diferentes no tempo, porém, elas se referem ao mesmo imóvel. E como cada imóvel tem o seu processo particular, se houver dois ou mais autos de infração para o mesmo imóvel, eles têm que ser anexados. Mas eu não vou abrir um novo pai para cada nova infração que eu verificar no decurso do tempo daquele processo. Primeiro se encerra um processo administrativo para que eu possa, em seguida, abrir um novo processo administrativo. Da mesma forma que as penalidades no decorrer do tempo, elas têm que compor também o mesmo pai. Se em um determinado momento eu impor, por exemplo, a penalidade de multa, nada impede que aquela mesma penalidade de multa eu imponha também a cassação do AVCB daquele imóvel. A questão é, a decisão de multa e a decisão de cassação do AVCB, eles vão compor o mesmo processo administrativo. Instauração do processo administrativo infracional. Quais são os trâmites necessários na unidade para que o processo seja instaurado e válido de acordo com os quesitos de legalidade? Em primeiro lugar, ele vai ser composto por uma capa, que vocês estão vendo aqui no nosso exemplo, à nossa direita. Um termo de instauração. Sem o termo de instauração é impossível você instaurar um processo administrativo, o princípio da positividade. O nosso alto de infração, né? Porque ele tem que versar exatamente sobre o que acontece dentro do imóvel, da obra, enfim, para que a gente possa saber o que exatamente está sendo apurado. e todo o documento que compor o pai. Pode ser fotografias, pode ser relatórios, que a gente vai ver lá na frente, que a nossa instrução técnica é bastante prolixa nas possibilidades de documentos que podem compor o pai e, pelo princípio da realidade, também qualquer documento que possa compor prova em favor do autuado também vai servir inicialmente como parte do pai também. Tem que ser anexado. As vias originais dos documentos, elas têm que permanecer na unidade, porém, elas não ficam escondidas, não. O interessado, se ele quiser, ele pode se dirigir ao setor de atividades técnicas e lá ele pode dar vistas no processo dele, isto é, ele pode visualizar aquele processo, ele pode fazer cópias desse processo, porém, se for o advogado ou o representante, isso também pode acontecer. No entanto, é necessário que seja precedido de que tem que ter uma procuração, um instrumento de procuração, preferencialmente reconhecido em cartório. A instrução técnica não diz que tem que ser reconhecido em cartório. É curioso a gente afirmar, porque em outras instruções técnicas, sempre que o documento tem que ser autenticado, a instrução técnica, ela diz isso explicitamente. No caso, em particular, não. Todavia, para garantir a legalidade do ato, a gente pede que esse documento, ele seja autenticado em cartório. Uma outra questão também, e que nos é bastante posta no decorrer da nossa atividade de fiscalização é, onde que deve ser apresentado o recurso? Bom, o recurso, ele vai ser sempre apresentado na unidade que deu origem ao processo administrativo. Ah, Silvio, mas eu não posso receber, o meu recurso fora da minha unidade de origem? Aí há que se considerar. Se você for integrante do setor de atividades técnicas, estiver responsável pela fiscalização, eventualmente, não existe, na minha opinião, óbvio, se algum que você receba um recurso, certo? Até porque os recursos, eles são sempre em duas vias, vai ter sempre uma prova do recebimento e tudo mais. Mas, em regra, segundo consta na instrução técnica, recursos sempre na unidade de origem. Lembrando também que cada unidade de origem tem uma numeração própria de pai. Ou seja, o pai 01 da minha unidade de origem, do 15º GBM, quem definiu foi quem foi o setor de atividades técnicas, com o aval lógico do nosso comandante. Se no decurso do processo, como já aconteceu algumas vezes, ocorrer a verificação de alguma inconsistência ou irregularidade, tanto o nosso GBM, tanto o setor de atividades técnicas, quanto o próprio autuado, pode retificar tais irregularidades. Como? Comprovando, por meio de documentação, quais são essas irregularidades, para que a gente possa corrigi-las. Se ocorreu o saneamento das irregularidades que foram constadas no processo administrativo, o mais lógico é que esse processo seja arquivado. E, se houver a persistência dessas mesmas infrações, faz-se novo termo de notificação. E, como eu já falei para vocês, se as infrações versam sobre o mesmo imóvel, por conseguinte, pelo mesmo processo administrativo, então, elas vão compor o mesmo pai que já foi aberto. Elas não vão ser objeto de um novo pai. A multa, quando ela foi emitida após o encerrado prazo da autuação, ou mediante permanência da irregularidade prevista no processo, ela tem que ser precedida de termo de decisão de multa. A gente vai ver lá na frente, no glossário, como é que é esse termo de decisão de multa. Que é emitido sempre pelo comandante, que autoriza a emissão do documento de arrecadação estadual, o nosso famoso DAE, assim como também a emissão de auto de infração de multa, que é um documento específico. Então, nessa etapa, a gente vai ver três documentos. Um, o termo de decisão de multa, o documento de arrecadação estadual, e também o auto de infração de multa. Aqui vocês estão vendo o nosso termo de decisão. Caso seja necessário o embargo, esse tem que ser precedido de relatório, feito por quem? Feito pelo responsável pela fiscalização, e esse relatório necessariamente tem que ser acatado pelo comandante da unidade. Não se faz embargo nem interdição à revelia. O qual, quem? O comandante da unidade, vai autorizar o embargo através da emissão de auto de infração correspondente. Como a gente está vendo aqui, o nosso relatório. Decorrido o prazo de apresentação da primeira multa, mediante a permanência das irregularidades, aí sim, o responsável pela fiscalização ou vistoria vai fazer novo relatório, que mais uma vez vai ser apreciado, e em seguida vai ser aprovado. Caso necessário, ou seja, nessa possibilidade em particular vai ser necessário, solicita-se a interdição do imóvel, a cassação do AVCB, e a autorização para a emissão de DAE de segunda multa. Agora vamos à parte documental. Quais são os documentos em regra que compõem o pai? Bom, o nosso pai... Aliás, antes da gente começar a falar dessa questão da documentação que compõe o processo administrativo infracional, eu tenho que lembrar para vocês que essa documentação que eu vou estar listando para vocês aqui agora, ela é uma documentação que consta dos anexos lá no final da nossa instrução técnica 02. Porém, alguns processos administrativos terão esses documentos, outros não. O que vai definir isso? O que vai definir a ocorrência ou não dessa documentação essencialmente é a realidade, é o que for demandado para aquele processo. O processo pode iniciar-se com o nosso termo de notificação, que é isso que está aqui à nossa direita. O termo de advertência, o auto de multa, o auto de embargo. Perfeito. Até o auto de multa é certo que a gente vai encontrar dentro do nosso processo administrativo infracional. O auto de multa por questão de conveniência, a gente já lavra e já coloca também a observação do prazo que tem que ser feita a regularização para que já tenha pronto esse auto de multa. A pessoa, em regra, já recebe cópia do termo de advertência, cópia do termo de notificação e cópia do auto de multa. Sempre frisando que naquele momento ela não está sendo multada, ela só está sendo advertida sobre a possibilidade de ser multada. O auto de embargo é naquela situação de obras, que podem ser embargadas. quando resolvida a situação da obra em questão, a gente tem o auto de desembargo. Em seguida, a gente tem o auto de interdição, é isso, quando há risco à incolumidade das pessoas, à vida, ao patrimônio, aos outros imóveis ao redor e ao cumprimento das leis de proteção contra incêndio e pânico. Tem também o auto de desinterdição, uma vez que for saneada todas essas deficiências que foram verificadas no imóvel em questão. O termo de cassação do AVCB, frisando mais uma vez que a cassação do AVCB é penalidade acessória e ela pode ser imposta sem prejuízo de nenhuma outra penalidade que já existe dentro da nossa Instrução Técnica 02. A gente tem a capa do processo administrativo que a gente viu lá atrás. Na capa vão constar a unidade que vai fazer a autuação, o número do processo mais o ano e o nome do evento, do imóvel, da obra que é alvo do processo administrativo. A gente tem também o termo de instauração, o formulário de movimentação do PAI. Esse documento é um documento interno. Cada novo movimento, entre aspas, que acontece no processo administrativo ele é pontuado lá naquela área de eventos e em seguida datado até o final do processo, até a emissão do termo de encerramento. O relatório do PAI, quando há necessidade, por exemplo, de uma interdição ou então de um embargo, é normal que exista o tal do relatório do processo administrativo. Feito por quem? Feito pela autoridade que fiscalizou ou historiou. Aqui é o verso do nosso relatório. Destaque para a parte conclusiva em que se recomenda o embargo ou a interdição, se for necessário. Por fim, nós temos o termo de decisão. Algumas decisões, elas motivadas ou não, a unidade de origem, de ofício ou por provocação da parte, por meio do recurso, ela vai emitir uma decisão. Essa decisão pode ser favorável, pode ser desfavorável, total, parcialmente. Pode também ser uma decisão necessária, por exemplo, a determinação da junção de dois pais que existam em situação de litispendência, mas existam dois processos administrativos separados por meio de uma decisão que é possível juntar. A correção de algum ato administrativo que foi comprovado pelo autuado ou detectado internamente. Então, tudo isso é feito em sede de termo de decisão. A gente também tem os despachos, para as decisões mais internas, as decisões mais urgentes. O parecer técnico, que é uma situação que raramente acontece porém, eventualmente, a gente vai visualizar essa possibilidade, que é quando alguma situação dentro do imóvel, ela precisa de uma observação mais apurada. Então, o setor de atividades técnicas vai lá, acompanhado ou não de um técnico qualificado para fazer aquela análise, e em seguida é realizada esse parecer. É realizado o parecer técnico, favorável ou desfavorável, é isso? Destaque para o verso, lá embaixo é o parecer. Aí você me pergunta, tá, mas qual é a validade desse parecer? Bom, como o próprio nome diz, o parecer técnico, ele é orientativo. Ele serve para que, na dúvida, a autoridade decida com mais clareza acerca de uma determinada situação. Como o próprio nome diz, nos parece, a partir daquele documento, que a decisão mais sensata a ser tomada é aquela que consta lá no item 6. O nosso termo de decisão de recurso, não é isso? Se a pessoa impetrou com recurso, provavelmente ela vai querer uma solução. Provavelmente não, certamente ela quer uma solução. Essa solução é dada por meio dessa decisão de recurso. Lembrando, mais uma vez, eu já tinha falado para vocês na aula anterior, mas não custa nada relembrar nessa aula, que esse termo de decisão, ele tem prazo para ser emitido pela unidade, ou seja, pelo nosso comandante, que é o prazo de 10 dias a partir do recebimento do recurso. Lembrando que o recebimento do recurso, mais uma vez, ele gera a suspensão dos prazos já existentes. Em seguida, a decisão do recurso é válida a partir do momento em que é dado ciência para o autuado da sua decisão. Quando ele receber a decisão do seu recurso, os prazos processuais voltam a correr normalmente. Não existe prejuízo de prazo processual em decorrência disso. Por fim, o termo de encerramento, que é o objeto do processo administrativo. Como eu falei, ele não existe em si mesmo, mas ele requer necessariamente o seu início, o seu meio e o fim. Observações importantes sobre o termo de encerramento. O termo de encerramento, ele declara que foram saneadas as irregularidades verificadas no imóvel, na obra ou no evento, certo? E é comum aqui no 15º GBM, a gente faz isso, é comum que seja também anexado o AVCB ou o CLCB. Na maioria dos casos, o CLCB, porque a nossa área de atuação é composta basicamente por imóveis pequenos, mas é muito comum que esses processos administrativos sejam precedidos também, além do termo de encerramento, a cópia desse documento que é terminativo. A apresentação de recurso, recurso é uma coisa muito delicada dentro do processo, então a gente vai ver um pouco mais detalhadamente nessa aula também. Quem são os legitimados a receber o recurso do processo administrativo? Bom, só existem três pessoas capazes de serem sede desses recursos. Quais são elas? A saber, o comandante da unidade, todo recurso em regra é encaminhado para essa pessoa. O comandante do KTP, que é nosso órgão superior, observação, o recurso ao comandante do KTP, na verdade, ele é decorrência da negação do pedido feito ao recurso do comando da unidade. E lá na frente a gente vai ver que uma das características necessárias para a recepção do recurso pelo comandante do KTP é a resposta negativa do comandante da unidade. Sem essa resposta impossível de receber esse recurso, ele é inadmissível. Em última instância, a gente tem o recurso remetido ao subcomandante geral que, assim como o comandante do KTP, depende para a recepção desse recurso da negativa do parecer emitido pelo comandante do KTP. O comandante da unidade originária nega o pedido, o comandante do KTP recepciona ou nega caso negue esse pedido, o subcomandante geral se provocado por meio de recurso também pode negar ou prover o pedido. Uma vez que foi provido esse pedido, só resta solicitar o comandante da unidade o cumpra-se por meio de parecer. Uma vez que foi negado pelo subcomandante geral esse pedido, ou seja, o recurso não foi provido, só resta a via judicial. Quais são os documentos que compõem o recurso administrativo? O recurso administrativo tem que vir acompanhado de alguns documentos. O auto de infração, a notificação de advertência e qualquer documento correlata ao objeto do recurso, seja um relatório, um parecer, uma fotografia, enfim. A identidade do recorrente ou do representante dessa pessoa, a procuração do recorrente, como eu falei para vocês, se ele optar por procuração, a explanação das razões recursais e os documentos que forem mencionados no recurso, ou seja, os nossos meios probatórios. Observem aí que o primeiro caso, a primeira hipótese, são documentos internos ao processo. Da segunda hipótese diante, quem vai fornecer é quem entra com o recurso, é a parte recorrida. Outro ponto delicado na instrução técnica é que o recurso tem que ser analisado por uma comissão e ela é composta por três profissionais bombeiros militares. A observação aqui é que ele diz que tem que ser três profissionais bombeiros militares. Em momento algum na instrução técnica diz que esses profissionais bombeiros militares precisam ser integrantes do setor de atividades técnicas, nem que eles têm que ser especialistas na área de análise, só tem que ser bombeiro militar. Para fins de legalidade, essa comissão tem que ser constituída por meio de publicação em boletim interno extensivo e no caso do recurso ele ser negado na mesma unidade, é vedada a interposição de outro recurso para a mesma penalidade. Se a comissão técnica já decidiu desfavoravelmente aquela razão recursal, é impossível fazer um novo recurso para avaliar novamente aquela mesma infração. O ingresso de recurso na instância superior como eu falei para vocês dependem necessariamente da negativa da instância inferior e o recurso tem que ser apresentado à autoridade competente para recebê-lo porque se alguém que não for competente receber o recurso de cara ele é um recurso inexistente, é um recurso inadmissível. Prazos recursais na hipótese de cima a gente tem o esquema de contagem do prazo de autuação. Como vocês podem observar se a obra ela foi autuada no dia 4 os prazos de autuação eles seguem os dias corridos não importa se são semanas final de semana feriado, dia santo não importa. Se a gente está falando de prazo recursal em regra a gente desconsidera o primeiro dia então se ele foi autuado no dia 4 como a gente vê aqui a gente considera ele dia 0 não poderemos caso o dia 4 seja por exemplo uma sexta-feira a gente não pode considerar o dia 4 nem os próximos dois dias o sábado e o domingo não são dias úteis então não tem como ser contado. O primeiro dia útil ou seja daqueles 10 que a gente viu o primeiro dia útil ou seja o início daqueles 10 dias de contagem ele vai ser considerado no dia 7 desse mês vai ser mais uma vez interrompido no dia 11 em seguida vai retomar essa contagem no dia 14 na segunda-feira então o que eu quero dizer para vocês é que se a gente estiver falando de autuação dentro do processo administrativo a gente considera os dias corridos se a gente estiver falando de contagem de prazo recursal a gente considera os dias úteis levando também em consideração que nas duas hipóteses o dia da autuação ele é desconsiderado e é considerado o último dia do prazo definido sobre os recursos recursos que não atendem as exigências da instrução técnica não tem como ser admitidos ou seja não estão compostos dos documentos necessários não estão apresentados dentro da unidade de origem no prazo estabelecido foi falado na última aula mas não custa nada fixar o prazo estabelecido para interposição de recursos são até 10 dias a partir do recebimento do auto de infração os recursos que foram interpostos fora do prazo mais uma vez como eu falei para vocês anteriormente e o recurso impetrado por pessoas sem legitimidade quem que seria a pessoa legítima para interpor recurso bom em regra o autuado que é o proprietário do imóvel da obra ou o responsável pelo evento e também o seu representante por meio de procuração fora essas duas pessoas não existe outra pessoa legitimada a interpor recurso bom e quais são as competências o que pode acontecer a partir da interposição desse recurso em regra a autoridade responsável pode manter a decisão e declarar improcedente o recurso abrindo-se aí a possibilidade para recurso à instância superior vocês lembram que no slide anterior eu falei o recurso à instância superior é dependente da negativa da instância inferior é condição necessária a autoridade também competente pode considerar a procedência total ou parcial do recurso a autoridade ela pode por exemplo manter o auto de multa porém conceder mais dias a partir do pagamento do auto de multa e por aí vai anular a penalidade face vícios de ilegalidade ou de legitimidade se por exemplo o processo administrativo que gerou aquela penalidade ele foi feito como eu falei para vocês na hipótese ele foi lavrado da unidade sem justificativa observação aqui cai em concurso isso hein gente é possível lavrar um processo administrativo infracional da minha unidade sem que necessariamente eu vá ao local da infração porém é necessário que essa hipótese ela seja justificável eu não posso de pronto criar um processo administrativo da ficção da minha unidade certo isso é vício de legalidade ou ainda é possível anular a penalidade imposta se o processo tiver vício de legitimidade se ele foi por exemplo apresentado em outro setor que não setor de atividades técnicas porque outros setores a exemplo da corrigidoria eles também tem processos infracionais outro setor além do setor de atividade técnica não pode não é legitimado para impor penalidade a nenhum contribuinte sobre os recursos a gente também vai ter aí três etapas a abrição do recurso ela tem que ser necessariamente encaminhada a autoridade de bombeiro militar em seguida ele vai ser digitalizado e inserido dentro do sistema de controle do CBNBA para por fim essa decisão ela ser publicada também no próprio site do CBNBA para consulta pública princípio da publicidade todo mundo em regra pode ter acesso a essa decisão do recurso pode ter acesso também ao processo administrativo desde que parte interessada agora as decisões de recurso elas podem ficar expostas segundo a instrução técnica 02 sem nenhum problema no site do CBNBA aliás elas não só podem como elas também devem já que a digitalização e inserção no sistema ela é uma exigência da instrução técnica é feita sempre que possível sim porque por questões técnicas nem sempre é possível que as unidades possam digitalizar o sistema de controle também enfim uma série de possibilidades a serem consideradas recebimentos do recurso o recurso tem que ser entregue no horário de atendimento da sessão de atividade técnica nas unidades de origem exceto os recursos de penalidade ou interdição ah Silvio eu posso entregar um recurso de embargo ou interdição na obra não o que eu estou dizendo aqui é que o recurso ele sempre deve ser apresentado na sessão de atividades técnicas dentro do horário de atendimento dentro do horário estabelecido para o funcionamento daquela sessão salvo o recurso de embargo ou interdição porque os recursos de embargo ou de interdição como vocês viram na aula anterior o embargo e a interdição são penalidades que podem ser prévias ao processo administrativo embora elas não dispensem a abertura do processo administrativo todavia a qualquer tempo esse recurso ele pode ser recebido e aí vai ser avaliado se vai viável ou não mediante também vistoria certo e após esse processo todo ele pode ser provido como foi falado ou desprovido porém é dado ampla abrangência para o horário de apresentação desse recurso de embargo ou interdição fora isso o recurso ordinário ele obedece tanto ao prazo quanto ao horário o recurso de embargo ou interdição obedece apenas ao prazo que são 10 dias a partir do termo de embargo a partir do termo de interdição e pode ser recebido na unidade na unidade que deu origem ao processo fora do atendimento fora do horário de atendimento os demais recursos tem também a imposição dos dias porém dentro do horário de atendimento recurso o recurso ordinário é enviado ao comandante da unidade operacional BM que deu origem ao processo em regra ele tem que ser redigido na forma de requerimento ele deve ser digitalizado e publicado no sistema próprio para controle de infrações ele tem prazo de 10 dias úteis para emissão de decisão e o recurso sobre embargo ou interdição tem que ser analisado por órgão colegiado o recurso que é enviado ao comandante do comandante do comandante primeiramente ele depende da negativa do recurso que foi enviado ao comandante da unidade e também ele tem que ser enviado na forma de requerimento até 10 dias úteis da informação da decisão do comandante da OBM de origem observem a sutileza 10 dias úteis da infração cometida para a emissão do recurso na unidade operacional e 10 dias úteis a partir da informação da decisão do comandante da unidade sobre a negativa do seu recurso ele tem que ser digitalizado também publicado também no sistema próprio do CBNBA para o controle da infração e também tem 10 dias úteis para a emissão da decisão por fim o recurso ao subcomandante geral também é condicionado a negativa do recurso ao comandante do KTP e tem que ser enviado na forma de requerimento naquele mesmo prazo 10 dias da informação da decisão ele tem que ser digitalizado e publicado no sistema próprio do CBNBA para o controle da infração e também tem 10 dias úteis para que seja emitida a decisão observação em geral sobre o recurso a qualquer tempo o CBNBA ele pode fiscalizar os imóveis dentro das áreas de atuações das unidades operacionais isso não tem nenhuma dúvida está prevista tanto na IT quanto no decreto quanto na legislação as denúncias que forem realizadas por via formal ainda que sejam de forma anônima sempre serão averiguadas pelo corpo de bombeiros nenhuma denúncia feita por via formal deve ser ignorada nas penalidades coercitivas quais são as penalidades coercitivas o embargo e a interdição além da multa haverá a realização de vistoria para avaliação da permanência ou do saneamento dos fatores de risco os recursos de multa são todos recolhidos pelo fundo é bom e todos os documentos relativos ao pai eles vão ser arquivados ao final do processo junto com o projeto de segurança contra incêndio e pânico se já existir caso seja necessário o projeto ou também a autorização para adequação quando se tratar de reforma de modificação ou de atualização do projeto como a gente viu na aula anterior essa hipótese bom isso encerra a nossa segunda parte eu espero que ela tenha sido bem objetiva como eu falei para vocês o processo de iniciativa ele é um pouco delicado nessa segunda parte por isso eu preferi separar as duas aulas certo e eu espero que vocês tenham gostado da aula caso tenham alguma dúvida alguma sugestão crítica ou reclamação vocês podem enviar tanto nos comentários desse vídeo quanto nas redes sociais aqui oficiais vale lembrar também que a minutagem vai estar disponível aqui nos comentários do vídeo se você quiser ver uma parte específica é só dar uma olhadinha lá e clicar você não precisa ver a aula toda para poder ter essa informação eu fico por aqui eu espero que todos tenham gostado e até a próxima oportunidade tchau Obrigado.